O tempo esquentou na última etapa da NASCAR. Na prova American Bank 500, os pilotos Brad Keselowski e Danny Henning se estranharam na pista. Henning jogou o seu carro contra o de Keselowski durante a prova e prejudicou o piloto Matt Kenseth. Depois, a confusão foi nos boxes. Os pilotos Matt Kenseth e Brad Keselowski levaram a disputa ao pé da letra. Saíram no braço, o que tumultuou o Vadov. Na pista, deu Kevin Harvick como vencedor da prova. Depois da bandeirada e da festa da equipe, o piloto americano fez a festa, queimando pneus bem na frente da torcida. O campeonato segue com a liderança de Joey Lugano, seguido de Kyle Busch e Kevin Harvick, que com a vitória subiu três posições no running. A Fórmula 1 já tem campeão, pelo menos no Mundial de Equipes. A Mercedes, que protagonizou nove dobradinhas dos pódios pelo mundo, não pode mais ser superada. Nico Rosberg e Lewis Hamilton fizeram juntos 565 pontos para a equipe alemã. Felipe Massa teve um final de semana ruim na Rússia e tem apenas metade dos pontos do companheiro de equipe Walter Bottas. A classificação da Fórmula 1 ficou assim. Em primeiro lugar, Lewis Hamilton com 291 pontos. Em segundo, Nico Rosberg com 274 pontos. Ricardo da RBR tem 199 pontos. Walter Bottas da Williams, 145 pontos. Sebastian Vettel, 143. Felipe Massa está na nona posição com 71 pontos. Antes de cada prova, são elas que enrubam a atenção. As mulheres do paddock despertam os olhares e tiram o fôlego do público masculino, é claro. Mas depois que as grandes estrelas surgem, nada mais tira a concentração dos torcedores. As motos alcançam velocidades absurdas e garantem o espetáculo. A etapa do Japão do MotoGP foi perfeita para a equipe Yamaha. Jorge Lorenzo foi o vencedor da prova. O outro piloto da Yamaha, Valentino Rossi, ficou com o terceiro lugar. A prova só não foi perfeita porque na segunda posição estava o espanhol Mark Marques. O piloto que lidera com folga a MotoGP e garantiu o título com antecipação. Valentino Rossi subiu na classificação e já é o segundo lugar geral. O piloto italiano, considerado o melhor de todos os tempos, fez um campeonato de recuperação para voltar à disputa. Agora a classificação da MotoGP ficou assim. Mark Marques, campeão antecipado, com 312 pontos. Valentino Rossi tem 230 pontos, empatado com Dani Pedroga, que também tem 230. Jorge Lorenzo aparece na quarta posição com 227 pontos. Andréa do Vizioso tem 153 pontos e está na quinta posição. Agora restam apenas três etapas para o fim da temporada. Segure-se firme. Os pilotos prometem voar baixo nas últimas provas. Uma ultrapassagem no fim da última prova deu o título ao piloto espanhol, que entrou para a história ao superar Valentino Rossi e sua Yamaha. Marques é agora campeão mundial da MotoGP com três provas de antecipação. Um favoritismo conquistado nas pistas, com uma demonstração de habilidade extrema. Mas não foi tão fácil quanto parece. A vantagem na tabela de classificação foi construída ao longo de anos. Para chegar ao topo do mundo, Mark Marques começou a construir a sua história na MotoGP em 2008. De lá para cá, deu demonstrações de que não teria medo de cara feia, nem do mito das pistas. O italiano nove vezes campeão Valentino Rossi, com quem duelou na parte final da competição. Mark Marques é mais do que o atual campeão da MotoGP. Passou a ser um recordista. Venceu quatro corridas seguidas, largando na pole position, feito que não se repetia há 30 anos. O piloto da Catalunha conseguiu provar aos fãs da MotoGP que a inexperiência não atrapalha. E aos 21 anos, já sabe que não precisa provar mais nada para ninguém. E aos 21 anos, já sabe que não precisa provar mais nada para ninguém.